Oi pessoal, vamos lá né, para mais um vídeo, mais uma decoração aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema de vassa, né, aquele tema de cerveja. Porém, esse bolo não leva muitos detalhes, né. Normalmente bolo de cerveja, né, tem clientes que faz aquelas canecas de chope, ou faz um barril, ou algum outro detalhe. Mas esse não, esse foi uma decoração bem simples, porém, ficou lindo o resultado, né, levou para a decoração dourado. Então, eu acho que o dourado, né, assim, qualquer coisa que você faz, ele deixa o bolo sofisticado, deixa bonito. Então, foi o que aconteceu aí nessa decoração. Ficou uma decoração simples e muito bonita. Esse bolo foi um bolo de 18cm por 10cm de altura, massa de chocolate e o recheio de ninho. Tá? E aí, né, eu tinha feito aí a pré-camada e agora eu tô aplicando aí o meu chantininho, já tô aí alisando a minha lateral. Os lugares que eu tô vendo aí que não tem chantininho, não tá preenchido, eu coloco. E aí, eu já peguei a minha espátula de textura, aproveitei e já peguei ela, pra eu já fazer aí a textura aí na lateral. Tá? E mesmo assim, eu vejo aí algumas falhas e aí eu vou preenchendo. E com a própria espátula, né, de textura, ela vai tomando forma aí, vai preenchendo e vai ficando aí um trabalho bem bonito. É... Já tô aí cuidando das quinas, né, já tô aí tirando o excesso das quinas. É... E é isso. Tá? Praticamente aí é um trabalho aí super comum, né, que eu sempre faço aqui no canal. Mas utilizando aí espátulas diferentes, cores diferentes, né. Então é isso, tá? Eu tô limpando aí a minha base, mas eu nem precisaria limpar agora, porque eu vou utilizar o pó pra decoração, então vai sujar de novo. Então eu vou ter que limpar mais uma vez. Mas eu sempre... Eu tenho uma... Uma pequena neurose quanto a isso. Toda hora eu limpo, me incomoda bastante. Mas não seria necessário. Tá? Eu tô fazendo a espiral aí em cima. É... Eu sempre gosto de fazer uma coisa em cima. Olha a minha unha, gente. Vocês lembram aquele bolo da... Da... Mulher Maravilha, que ficou alto? Eu postei semana passada, se não me engano. Foi o mesmo dia desse bolo. Eu tinha acabado de fazer aquele bolo e parti pra esse. Por isso que a minha unha tá daquele jeito. E aí a gente que trabalha em confeitaria, a gente sabe, né? Que esses corantes, assim, que ficam grudados, assim, na mão, na unha, demora vários dias pra sair. Principalmente quando é bem pigmentado, né? Como vermelho, preto, azul. Enfim, né? Vamos lá. Tingi aí com o dourado, né? Utilizei o pó pra decoração dourado. Diluí no álcool de cereais. E tô aplicando aí no bolo. Tá bom? E aí, mais uma vez, limpando a base. Por isso que eu falei que nem precisava ter limpado naquela hora, porque eu ia sujar novamente. E aí eu ia precisar limpar, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum limpar aí quantas vezes você quiser. E é isso, tá? Já tá aí a parte da decoração já praticamente pronta. Vamos pro nosso topper, né? Esse bolo, a cliente pediu, né? Com esses inscritos aí na lateral. E aí na parte de cima também. Quando eu tô aplicando, gente, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho pra não perder nada. Que todo dia, às 18 horas, tem vídeo aqui no canal. De vez em quando tem vídeo extra, então eu posto às 12. Mas às 18 horas é certo ter vídeo aqui no canal, tá bom? E também, né? Nos acompanhar aí nas redes sociais. Instagram, nosso grupo do Facebook. O link tá aqui na descrição. Então tá aí, gente. Nosso trabalho prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like que é muito importante. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.